Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 18 de setembro. O presidente Michel Temer participou há pouco da posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodi. No discurso, Temer reafirmou a importância do Ministério Público e destacou o papel das mulheres à frente das instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República. Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas as funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm uma mais absoluta convicção. Já ouvi a doutora, a presidente Carmen Lúcia, a doutora Grace, enfim, todas, a presidente do STJ. E sempre, sempre percebi este apreço pela Constituição. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções no mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez de 3,14% para 3,8% ao ano. Permanece, assim, bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para 2017. Analistas e investidores mantiveram a estimativa da taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% no final do ano. A projeção de crescimento da economia também foi mantida em 0,6% este ano. Postos de saúde de todo o país abriram as portas neste sábado para vacinar crianças e adolescentes. Foi o dia D da vacinação. A ideia do Ministério da Saúde é atualizar a caderneta. A campanha segue até o dia 22 de setembro. Sábado foi o dia D da multivacinação. Uma campanha nacional para manter a caderneta de vacinação em dia. Lançada pelo Ministério da Saúde, a mobilização vai acontecer em 36 mil postos de saúde e contar com apoio de 350 mil profissionais da área. O governo disponibilizou mais de 143 milhões de doses de vacina. O objetivo é proteger crianças e adolescentes de doenças que ainda não foram completamente eliminadas. Para isso, é preciso manter a caderneta de vacinação completa e em dia. O calendário oficial oferece 13 tipos de vacinas para crianças até 9 anos e outros 8 tipos para adolescentes de 10 a 15 anos. São tantas datas e doses que muita gente se perde. Segundo o governo, mais da metade dos brasileiros não consegue manter o calendário completo. Compromisso que o Roberto sabe muito bem como cumprir. Pai de três filhos, Roberto mantém a caderneta de vacinação das crianças em dia. Tem que estar atento, né? Os cartões de vacina, verificando e vindo o posto mais próximo para verificar as atualizações das vacinas. São muitas, né? Luiz, de 12 anos, tomou as vacinas de HPV e meningite. É muito importante porque tem vários clientes que estão com algumas doentes e não tomou a vacina. Então, quem é criança ou é adolescente ou é pré-adolescente, então eu peço que vocês façam isso porque é muito importante para a nossa saúde. Entre as vacinas disponíveis estão a de combate a hepatite B, febre amarela, HPV e tripse viral, que é a sarampo, rubéola e cachumba. A campanha vai ter o dia 22 de setembro em todos os postos de saúde do Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho